Pelo sinal da Santa Cruz, de Pai nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ato de condição Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de Vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque eu vos amo e estimo. Pesa-me, Senhor, por vos ter ofendido, e pesa-me também por ter perdido o céu e merecido o inferno. Mas proponho firmemente, ajudado com o auxílio de Vossa Divina Graça, e pela poderosa intercessão de Vossa Mãe Santíssima, emendar-me e nunca mais vos tornar a opender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, por Vossa infinita misericórdia, assim seja. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois Vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a Vós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois Vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a Vós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois Vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a Vós. Oitavo dia Ó Virgem Imaculada da Medalha Milagrosa, fazei que estes raios luminosos, que irradiam de Vossas mãos virginais, iluminem minha inteligência para melhor conhecer o bem, e abra em meu coração com vivos sentimentos de fé, esperança e caridade. Consagração cotidiana à Virgem Imaculada Virgem Imaculada, minha Mãe, Maria Santíssima, eu renovo hoje e sempre a consagração a Ti de todo o meu ser, para que disponhas de mim para o bem de todos. Somente te peço que eu possa, minha Rainha, e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a missão de construir o reino de Teu Filho, Jesus, no mundo. Para isso te ofereço minhas orações, meus sacrifícios e minhas ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E por todos quanto a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja, e por aqueles que a vós estão recomendados. Oração final Santíssima Virgem, eu reconheço e confesso Vossa Santa Imaculada Conceição Pura e Sem Mancha Ó Puríssima Virgem Maria, por Vossa Conceição Imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, Alcançai-me de vosso amado filho, a humildade, caridade, a obediência, a gratidade, a santa pureza de coração, de corpo e de espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma boa morte. E a graça de... E peço com toda a confiança Amém 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 Obrigado.